Música Eu sou a Adô Magalhães e hoje eu vou dividir com vocês uma dica que eu tava muito afim de testar há muito tempo Que é como customizar uma parede É a primeira vez que eu tentei fazer uma técnica como essa Que é botar tecido na parede Antes eu tinha pensado em fazer com papel de parede Mas quando eu fui ver é tipo assim muito caro mesmo Ia dar uns 400 reais o material mais a aplicação Porque eu não ia saber colocar, eu acho, eu podia até tentar Mas eu pesquisei mesmo Eu fui atrás assim da informação e... Doeu Deu uma cara super nova pro quarto, eu adorei Eu acho que mudou todo o clima por aqui Então vocês mudem o clima do ambiente que vocês quiserem do lado daí Então bora transformar esse espaço em algo muito mais legal Música E essa foi a parede que eu escolhi pra começar Eu usei esse tecido geométrico pra dar um ar mais moderno pro espaço Eu recomendo algum tecido mais grossinho O meu é gorgurão Música Cola branca extra forte Que é diferente daquela que a gente usa na escola Música Um rolinho qualquer Pode ser desses pequenos ou aqueles de parede Tanto faz Um potinho ou uma bandeja de pintura Um rodinho de pia pode ajudar bastante na hora de colar Tesoura Estilete E jornal Ou alguma coisa pra proteger o seu piso E muito importante Você vai precisar de alguém pra te ajudar Eu chamei a minha mãe que já tava por aqui E bora lá Música Começa liberando seu espaço E tirando tudo do caminho que possa te atrapalhar E o primeiro passo É tirar a faixa lateral do tecido Dos dois lados Música E forrar o chão com o jornal Começa aplicando a cola com o rolinho na faixa de cima da parede Música E pra deixar os cantinhos perfeitos Eu usei um pincel Música E vai colando o tecido devagar Com bastante cuidado É importante deixar uns 5 cm de sobra em todos os lados Que depois a gente vai cortar Música E aí é só ir enrolando e aplicando a cola Em faixas de mais ou menos uns 50 cm Música E é nessa hora que o rodinho de pia pode ajudar bastante Principalmente pra fazer os cantinhos Música E repete a mesma coisa até o final Música Vai alisando bem os cantinhos com o rodo Pra que fique tudo bem perfeito Música 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 Uma dica que pode ajudar bastante É marcar as faixas na parede com o lápis Na emenda de um tecido pro outro Pode sobrepor mais ou menos uns 2 cm Música E se você tiver nenhuma tomada no meio do caminho É só tirar a tampa e colar por cima Música Depois é só recortar o tecido com estilete E colocar a tampa de volta Super fácil Vocês vão ver Música Espera seca bem E tira o excesso do tecido com estilete Música Música E é isso Agora só pra proteger o tecido Eu passei uma camada de cola diluída em água Por cima A mesma quantidade de cola e água Mistura, aplica e voilá Tá pronto Música Música Música